Glória a Deus Ficai em Jerusalém Até que do alto sejas revestido de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier Ele dará graça e temor Uns desistiram, voltaram pra casa Mas cento e vinte alificaram Quando de repente ouviu-se o som E dos quatro cantos o vento soprou Levante as mãos Vem como navareda de fogo Vem como navareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como navareda de fogo Vem como navareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Levante as suas mãos E adore aquele que é, que era e que há de vir Jesus, Ele está presente aqui Glória Aleluia Os resistiram, voltaram pra casa Mas entre vinte alificaram Quando de repente ouviu-se o som E dos quatro cantos o vento sobrou Aleluia Levanta a sua mão que eu vou declarar aqui nessa noite Levanta a mão Atos capítulo 2 E cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente veio do céu um som Como de um vento veemente impetuoso E encheu lá toda a casa em que eles estavam assentados E foram vistas por eles Línguas repartidas como que de fogo As quais pousaram sobre cada um deles E todos, eu disse todos, foram cheios do Espírito Santo Todos foram cheios do Espírito Santo Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem com teu fogo Reacende a chama Sopra teu vento Vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem com teu fogo Reacende a chama Sopra teu vento Vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem como labareda de fogo Vem como labareda de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem com Teu fogo, reacende a chama Sopra Teu vento, vem e nos inflama Aqui estamos Senhor, aqui estamos Senhor Vem com Teu fogo, reacende a chama Sopra Teu vento, vem e nos inflama Aqui estamos Senhor, aqui estamos Senhor Levante as mãos assim pro céu Vem com uma parede de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Vem com uma parede de fogo Vem com uma parede de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa sobre cada um de nós Amém.